A Feirinha da Gente recebeu os doutores da Alegria e também as ações da UBS da Coab, que tratou sobre a campanha Novembro Azul de Prevenção contra o Câncer de Próstata. Nosso objetivo, antes de apresentar uma peça, antes de levar uma apresentação de teatro, é levar a palavra de Deus. Hoje a gente está distribuindo as fitinhas azul, justamente em alusão a esse mês de prevenção, e orientando os homens que aparecem de fazer a investigação, o rastreamento. Para evitar, no caso, o câncer. A capoeira também teve espaço com o Grupo Balanço da Ginga. É um projeto novo na cidade de Caxias, eu estou trazendo para cá. Ele, na realidade, é um grupo de capoeira de Timó, do Mestre Kelso. Capoeira é muito bom como atividade física. Não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem cor. Mulher, ela deve estar em qualquer lugar que ela quiser. Basta ela querer, então venha praticar capoeira. Em mais uma etapa do concurso A Voz da Gente, a feirinha recebeu 11 talentos da música castiense, que disputaram mais quatro vagas para as semifinais. Os jurados analisaram cada apresentação. Após as apresentações, a divulgação do resultado. Em quarto lugar, Emmanuel Souza. Em terceiro lugar, Firestone Freire. Vitor Avnis ficou em segundo lugar. E em primeiro lugar, Janaína Carvalho. Caxias está abrindo o posto para os talentos da nossa cidade, não é? Com esse concurso maravilhoso aqui, realizado pela feirinha da gente. Nem imaginava que eu poderia ganhar, mas eu queria mostrar o que eu sabia, o que eu aprendi, das pequenas aulas de canto, de um projeto social bem pequeno. Só com os amigos mesmo, a gente faz umas apresentaçõezinhas aqui e ali na minha faculdade, mas nada profissional ainda. Desde os sete anos que eu canto, música gospel, e já viajei a outros lugares, também a outros estados, mas eu nunca peguei a música como profissão, mas como hobby. Vamos ver o que acontece, produtores, estou aqui. O ganhador ou ganhadora do concurso A Voz da Gente vai ter uma apresentação no Natal Iluminado. Vai ganhar mil reais em dinheiro, ensaio profissional e presentes. E a partir do domingo que vem a gente vai dar início à fase semifinal. A gente vai ter três semifinais, onde duas teremos as fases das batalhas entre os grupos classificados.